Decidimos, ele e eu, de fazer uma exposição que se chama Made by Feito por Brasileiros, onde convidamos 50 artistas brasileiros e 50 artistas internacionais. Então, a ideia estava de fazer uma invasão criativa, de não fazer uma exposição clássica colocando quadros nas paredes, mas de convidar os artistas para fazer obras especialmente para o ex-hospital Matarato. A gente jogou essas plantas, essa acção é uma coisa muito divertida, como um pouco voltar à infância. Os vestígios da performance geraram um jardim, um jardim muito interessante. Ele é muito diferente dos jardins que a gente conhece. Ele é parte de uma estética totalmente diferente do caos. E aí as plantas, elas estão vivas. Responde a uma necessidade de liberdade. A obra é uma colaboração junto à tribo Huni Queen, que vem do Acre. Na verdade, a ideia é de dar a possibilidade de visualizar o invisível. A possibilidade de visualizar a energia, o sentido, o som e também o pensamento do xamã, porque usa uma interface cerebrais para analisar as ondas cerebrais quando ele está cantando. Comecei a pesquisar sobre o que acontecia nesse hospital, um hospital muito grande, e se tinha algum caso curioso que eu pudesse demonstrar. Eu acho interessante você usar um quarto hospital e devolver um pouco da memória do que aconteceu aqui. A história é como esse hipocondríaco, tão forte, ele somatizou a materialização de dois cálculos renais invisíveis. E a história inteira que conta, isso está em jornal, está em... E como esse processo teve que ser acrivado para salvar a reputação do doutor e um pouco da diretoria do hospital na época. É uma construção full de emoções. As pessoas moraram aqui, as pessoas foram nascidas aqui, as pessoas foram salvadas aqui. Então, eu acho que para poder trabalhar em interação com o Matarazzo, eu acho que isso é o que eu realmente gostaria, para ter esse intercâmbio de emoções. Quando você vê todas essas caixas pedras, para mim, toda conexão é como uma conexão humana, é como uma conexão humana, e é tão importante se conectar com as pessoas, porque todos vivem muito rápido, nós temos amigos de Facebook, nós temos Twitter, mas nós não sabemos mais o nosso próximo. Uma obra não é uma coisa, é sempre uma pluralidade de coisas. O que é o central nessa obra é o encontro do sol com a lua. Nele há uma quantidade de milho que é debulhada por máquinas, e o sabugo do milho debulhado é levado embaixo desses dois outros elementos, onde são aplicadas pérolas. Então, essa transformação do milho com as suas sementes, para o milho com as suas pérolas. Conseguimos fazer uma obra muito experimental. Dificilmente, em outros lugares, eu conseguiria a permissão para fazer isso. Eu acho que nesse sentido, estou feliz e agradeço muito a oportunidade de fazer um projeto queniense. O lugar é incrível, eu acho que não tem muito lugar assim em São Paulo que vai ser reestruturado, que vai dar uma nova vida. Para mim, é muito interessante fazer parte desse renascimento. A ideia de arte pública, ou de arte que você pode ter acesso em lugares diferentes, como esse hospital, é muito importante. Se esse tipo de coisa acontece com mais frequência, as pessoas já viram arte fora, não vão ter medo de encontrar, quando entram no museu, uma galeria. Eu acho tudo isso muito positivo. Eu acho que não tem muito tempo. Eu acho que não tem muito sentido. Eu acho que não tem muito tempo. Eu acho que não tem muito tempo. Obrigado.